Olá, eu sou o André e eu estou dando continuidade a um vídeo anterior que eu apresento o conceito de classes e atributos e classes e atributos em Java e em UML. Classes, objetos e atributos. Só relembrando, essa é a minha geladeira e eu estou gravando isso na cozinha. Agora eu vou dar continuidade falando dos métodos. Ou seja, como a gente define e usa métodos dentro das classes que a gente acabou de usar na apresentação anterior. Então, eu vou começar falando, a gente sabe que os métodos são aquelas funções, vamos chamar assim, ou módulos, que definem o comportamento de objetos de uma classe. E os métodos são definidos na classe. Então, aqui eu estou mostrando uma representação dos métodos em UML. Em UML, você tem um terceiro compartimento e nesse terceiro compartimento, você vai listando os métodos como se fossem, vamos chamar assim, funções ou procedimentos de linguagem de programação. Então, você tem ali, por exemplo, área, não é? Você põe um parêntese, se ele não estiver recebendo nenhum parâmetro. Se tiver parâmetros entre os parênteses, como ali no setRai, você coloca o parâmetro dois pontos do tipo, não é? E se ele retornar um valor, como a área, por exemplo, retorna um double, você vai lá colocar a área dois pontos double. Quer dizer que ele retorna, é um método que retorna um valor double. Então, isso é como você faz em UML, certo? Bom, então, como é que a gente faz isso em Java? Em Java, os métodos, eles são tal como os atributos definidos dentro da classe e pertencem à classe, está certo? A forma de definir métodos em Java, ela é derivada daquela que a gente usa nas funções. Como você faz funções em C, por exemplo, ou como você fez funções em Java em aulas anteriores. Só que a função agora, ela vai ficar dentro, vai ficar embutida na classe, como você está vendo aqui, olha. Então, por exemplo, eu fiz uma função, um método, vamos chamar assim, que mostra a área do círculo, está certo? Então, assim, ó, void, quer dizer que ele não retorna nada, mostra a área, chaves e esse comando imprime a área do círculo, que é πr², né? Então, o método pode se referir aos atributos de uma forma livre, sem precisar dar contexto. Por exemplo, aqui, olha, ele fala assim, raio, está vendo? Dentro do método mostra a área, você está vendo que ali no printline tem raio só? Ele usa um sistema de escopo, ele vai tentar buscar no escopo, que a gente chama, se estudar no escopo de variável, eu acho, né? Que é a forma como ele identifica variáveis de dentro, do que a gente chama de escopo de dentro para fora, né? Então, ele vai ver que esse raio, ele está definido dentro da classe. Então, ele já pega de dentro da classe, sem você precisar dar nenhuma definição extra, está certo? Então, esse método abaixo, como eu falo aqui, retorna a área do círculo, né? Como a gente já viu. Tá. Como é que a gente aciona o método? Então, ok, eu criei o método, coloquei lá, barato. E aí, eu fiz uma instância, lembra? Que eu fiz lá, mil, blá, blá, blá. A gente fez isso no vídeo passado. Como é que eu chamo ele? Eu vou fazer desse jeito que você está vendo aí, olha. Eu coloco a referência, ponto, o nome do método. Está certo? E aí, como se eu estivesse chamando uma função, mas eu tenho que usar o ponteiro, como eu fiz com os atributos. Esse circ, ponto, quer dizer que ele tem um ponteiro para o objeto e ele vai chamar o método naquele objeto, usando os atributos daquele objeto, tá? Então, repassando tudo, eu defini essa referência circ, eu dei um new círculo, né? Para criar um círculo. E aí, eu chamei o método mostra a área. E aí, ele vai mostrar a área, tá certo? Vamos ver como é que eu faria isso em Júpiter, tá certo? Então, aqui é o nosso ambiente Júpiter, né? E eu vou agora olhar aqui, vamos olhar aqui embaixo. Esse Júpiter a gente falou no vídeo anterior. Então, aqui eu criei aquele objeto, vou dar um play aqui para ele rodar. Eu criei o objeto círculo com o método mostra a área conforme eu tinha mostrado no slide, tá vendo? Aí, aqui eu fiz lá o código em que eu instancio o círculo, dou valores para os atributos e aqui eu dou um circ mostra a área, tá vendo? Eu chamo o método daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, na hora que eu der um play aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, aqui ele mostrou o círculo, centro e raio e aqui ele chamou mostra a área. Aqui, na verdade, ele só mostrou a área do círculo, tá certo? Bom, então, essa é a forma de usar o método desse jeito. Mas eu poderia, por exemplo, então, como seria se eu quisesse usar isso no Eclipse, tá? Então, basicamente, eu vou evoluindo aquilo que eu já fiz. Eu teria uma aplicação, né? Aqui tem um arquivo com a classe círculo, que tem o método e aqui na minha aplicação eu chamo o circ mostra a área, tá? Eu acho que eu não preciso ir lá e entrar de novo no Eclipse para mostrar isso. Talvez eu só precise mostrar para vocês que cada uma dessas versões aqui tem uma pastinha. Então, por exemplo, tem a pastinha 02 aqui, se você quiser. Na pastinha 02, círculo 02, tem essa versão do círculo com o método mostra a área, né? E a aplicação que roda ele. Aí você pode novamente dar um play aqui, aí ele vai mostrar funcionando essa versão da aplicação. Então, você pode ir acompanhando pelo Eclipse, se você quiser, tá certo? O que mais? Opa, peraí. Bom, aí, agora, eu queria mudar um pouquinho. Ao invés de a própria função imprimir o resultado, eu quero que a função retorne para quem chamou o resultado como faz uma função. Pode? Pode. Aí você define o tipo dela aqui, que nem eu fiz aqui, double area. Então, quer dizer que a função vai retornar um double. Como a gente faz em função normal? Na hora de chamar, eu vou colocar aqui, por exemplo, system.out.println, área do círculo, mais circ.área. Ele vai, como eu faço em C com outros tipos de função. Ele vai chamar o método, vai calcular a área, vai retornar o valor e vai concatenar aí no println. É aquela coisa bem ninja, que o cara pega o montiaco, passa por trás, passa pela frente, né? E pá, derruba o cidadão. Certo? Bom, vocês vão ver essa versão de aplicação. Vocês veem tanto no Jupyter, aqui no Jupyter tem essa versão também, onde ele tem uma função aqui, como vocês estão vendo, que calcula a área. Então, eu defini essa nova versão do círculo e aqui o código executando ela e chamando a função dentro do println. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui no Jupyter é o seguinte. Vocês estão vendo que eu estou definindo várias vezes o círculo aqui, né? Como é que o Jupyter sabe qual dos círculos que ele tem que chamar? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá certo? Por exemplo, eu dei um play aqui, nesse círculo aqui, tá? Que mostra a área. Esse é o que está valendo. Se eu tentar dar um play num código que chama a outra versão do círculo, que chama a área aqui, ele vai dar um erro e vai dizer que não existe. Porque ele sempre vai pegar o último que eu dei o play. Então, se o último que eu dei o play foi esse, é esse que vai estar valendo para a aplicação. Ele define o contexto pelo último que eu chamei. É um pouco diferente do que a gente está acostumado no Eclipse, por exemplo. Porque o Eclipse vai fazer isso pelos pacotes. Ele sempre vai ligar as duas classes. Note, como eu fiz aqui no Eclipse. Eu sempre boto a classe e a aplicação no mesmo pacote. E aí, eles dois automaticamente se veem. E aí, você consegue fazer um usar o outro diretamente. As várias versões, tá certo? Eu acho que isso aí ficou ok, né? Ficou claro? Então, para essa parte de método, a gente tem também um exercício para vocês. para vocês fazerem aqui com o horário, em que vocês vão chamar o método círculo para o horário. Tá certo? Para definir o método... Desculpa. Vocês vão criar o método em segundos para a classe e horário que você fez no exercício anterior. Tá certo? Bom, aí agora, a gente vai... A gente tem outros exemplos de classe que a gente pode citar aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, vocês podem imaginar que eu poderia ter uma classe mais sofisticada, como essa esfera, onde eu tenho mais atributos, o peso, a elasticidade, a cor. E eu poderia ter um conjunto mais rico de métodos, que fazem, por exemplo, a esfera se mover na tela, aumentar, diminuir, desenha uma esfera na tela, tá vendo? Isso é uma possibilidade. Eu poderia ter um objeto que representa um financiamento, né? E isso é o que a gente vai fazer quando a gente fizer o exercício do empréstimo no laboratório. Porque a gente vai transformar o nosso empréstimo numa classe e aí vai criar objetos dessa classe e vai usar. E aí você vai ter um objeto que vai dar valores para esses atributos. Então, na verdade, eu não sei se vocês lembram, mas no empréstimo a gente tinha valores lá que a gente definia. Então, você vai trazer agora para cá esses valores, né? E vai colocar numa classe, tá? Bom, então eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. Obrigado. 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 Obrigado.